Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o vigésimo dia da quaresma, em honra a São Miguel Arcanjo. Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções para esta quaresma. Pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Pio, durante sua vida, teve encontros com anjos e chegou a conhecê-los bem. E também recebeu locuções interiores, que teve de discernir de quem vinham e como deveria agir com relação a elas. Em uma carta, escrita em 15 de julho de 1913 a Anitta, ele oferece uma série de valiosos conselhos sobre como agir com relação ao anjo da guarda, as locuções e a oração. Vamos, então, ler a carta do Padre Pio à sua filha espiritual e aprender com ele mais sobre os anjos da guarda. Querida filha de Jesus, que o seu coração seja sempre o templo da Santíssima Trindade, que Jesus aumente em sua alma o ardor do seu amor e que ele sempre lhe sorria, como a todas as almas, a quem ele ama. Que Maria Santíssima lhe sorria durante todos os acontecimentos da sua vida e abundantemente substitua a mãe terrena que lhe falta. Que seu bom anjo da guarda vele sempre sobre você, que possa ser seu guia no áspero caminho da vida. Que sempre a mantenha na graça de Jesus e a sustente com suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Que a proteja sob suas asas de todas as armadilhas do mundo, do demônio e da carne. Você tem uma grande devoção a esse anjo bom, Anitta. Que consolador é saber que perto de nós há um Espírito que do berço ao túmulo não nos abandona em nenhum instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar. E este Espírito Celestial nos guia e protege como um amigo, um irmão. É muito consolador saber que esse anjo ora sem cessar por nós. Oferece a Deus todas as nossas boas ações, nossos pensamentos, nossos desejos se são puros. Pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia, se pudéssemos pelo menos compreender isso. Mantenha-o sempre presente no olho da sua mente. Lembre-se com frequência da presença desse anjo. Agradeça-lhe, ore a ele, mantenha sempre sua boa companhia. Abra-se a ele e confie seu sofrimento a ele. Tome cuidado para não ofender a pureza do seu olhar. Saiba disso e mantenha-o bem impresso em sua mente. Ele é muito delicado, muito sensível. Dirija-se a ele em momentos de suprema angústia e você experimentará sua ajuda benéfica. Nunca diga que você está sozinha na batalha contra os seus inimigos. Nunca diga que você não tem ninguém a quem abrir-se e em quem confiar. Isso seria um grande equívoco diante desse mensageiro celestial. No que diz respeito às locuções interiores, não se preocupe, tenha calma. O que se deve evitar é que o seu coração se una a estas locuções. Não dê muita importância a elas. Demonstre que você é indiferente. Não despreze seu amor nem o tempo para essas coisas. Sempre responda a estas vozes. Jesus, se és tu quem está me falando, permite-me ver os fatos e as consequências das tuas palavras, ou seja, a virtude santa em mim. Humilhe-se diante do Senhor e confie nele. Gaste suas energias pela graça divina na prática das virtudes e depois deixe que a graça aja em você como Deus quiser. É a virtude que santifica a alma e não os fenômenos sobrenaturais. E não se confunda tentando entender que locuções vêm de Deus. Se Deus é seu autor, um dos principais sinais é que, no instante em que você ouve essas vozes, elas enchem sua alma de medo e confusão, mas logo depois a deixam com uma paz divina. Pelo contrário, quando o autor das locuções interiores é o diabo, elas começam com uma falsa segurança, seguida de agitação e um mal-estar indescritível. Não duvido em absoluto que Deus seja o autor das locuções, mas é preciso sermos cautelosos, porque muitas vezes o inimigo mistura uma grande quantidade do seu próprio trabalho através delas. Mas isso não deve assustá-la. A isso foram submetidos os maiores santos e as almas mais ilustradas e que foram acolhidas pelo Senhor. Você precisa simplesmente ter cuidado para não acreditar nessas locuções com muita facilidade, sobretudo quando elas lhe digam como você deve se comportar e o que tem de fazer. Receba-as e submeta-as ao juízo de quem a dirige espiritualmente e siga a sua decisão. Portanto, o melhor a se fazer é receber as locuções com muita cautela e indiferença constante. Comporte-se dessa maneira e tudo aumentará seu mérito diante do Senhor. Não se preocupe com sua vida espiritual. Jesus a ama muito. Procure corresponder ao seu amor, sempre progredindo em santidade diante de Deus e dos homens. Ore vocalmente também, pois ainda não chegou a hora de deixar estas orações. Com paciência e humildade, suporte as dificuldades que você tem ao fazer isso. Esteja sempre pronta também para enfrentar as distrações e a aridez, mas nunca abandone a oração e a meditação. É o Senhor que quer tratá-la dessa maneira para seu proveito espiritual. Perdoe-me se termino por aqui. Só Deus sabe o muito que me custa escrever esta carta. Estou muito doente. Reze para que o Senhor possa desejar me livrar desse pequeno corpo logo. Eu a abençoo junto à excelente Francesca. Que você possa viver e morrer nos braços de Jesus. Reflexão Muitas pessoas têm a mania de exigir sinais e locuções interiores. É verdade que os anjos podem nos inspirar atos e palavras, mas todo cuidado é pouco, já que o inimigo nos ronda e engana a muitos que buscam demais experiências místicas. Propósito de hoje Pedir ao anjo da guarda que não nos deixe cair nas armadilhas e enganos do inimigo, sempre nos defendendo do mal e suas mentiras. Terço de São Miguel Arcanjo Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira saudação. Pela intercessão de São Miguel e do Coro Celeste dos Serafins, para que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Ao primeiro coro dos anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Ao segundo coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Ao terceiro coro dos anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta saudação. pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Ao quarto coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor Jesus se digne de proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Amém. Ao quinto coro dos anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexta saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Ao sexto coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétima saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Ao sétimo coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oitava saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso Amém. Ao oitavo coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nona saudação. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Ao nono coro dos anjos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao final, reza-se um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também um Pai Nosso em honra de São Gabriel, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, Amém. Antífona. Antífona. Amém. Amém. Para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, São Miguel, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvinos. Jesus Cristo ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas, amém Consagração a São Miguel Arcanjo Príncipe nobilíssimo da hierarquia angélica Valoroso guerreiro do Altíssimo Amante zeloso da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número Dos vossos devotos e servos Ofereço-me todo a vós Dou-me e dedico-me E coloco todo o meu ser Todos os meus interesses Minha casa Minha família E quanto possuo Sob a vossa proteção É pequena A oferta da minha servitude Não sendo eu, senão Um miserável pecador Mas grande é o afeto do meu coração Lembrai-vos que de hoje em diante Estou sob o vosso patrocínio E vós deveis em toda a minha vida Assistir-me Procurar-me o perdão dos meus muitos pecados Alcançar-me a graça De amar de todo o coração Ao meu Deus Ao meu amado Salvador Jesus A minha doce Mãe Maria E ainda Conseguir-me o que for necessário Para chegar à coroa da glória Defendei-me sempre dos inimigos da minha alma Especialmente no último momento da minha vida Vinde então Príncipe gloriosíssimo Assistir-me no último combate E com a vossa arma poderosa Atirai para longe de mim No abismo do inferno Aquele anjo prevaricador e soberbo Que prostrastes um dia No combate do céu Amém Muito bem Muito bem Como é bom a gente conhecer sobre os anjos É uma maravilha Amigos que estão conosco E que a gente simplesmente ignora Como lidar com eles Como está sendo maravilhosa essa quaresma, pessoal Eu estou muito feliz De estar fazendo essa quaresma junto com vocês Estamos todos aprendendo mais e mais Mais e mais Eu espero vocês amanhã Para o vigésimo primeiro dia da quaresma Em honra a São Miguel Arcanjo Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Que Deus lhes abençoe Somirem Que Deus lhes abençoe E... Nós ahens donas Pai, que Deus abençoe e... São bem